Vamos com um cafezinho e bolo ali! Foi rápido! Deu tempo de tomar o café? Eu não tive tempo de tomar o café, que a minha língua tá coçando nessa próxima. Ih, tá afiada! Por quê? Porque, olha só, o ex-marido da Petagil separou aquela coisa de traição. Toda traição pra mim é de quinta. Traiu, meu amor, é de quinta. Então acaba o romance, termina, separa, mas não traia. Não traia. Traiu, né? E no momento que ela tava? Cuidando de um câncer. Um câncer, uma situação delicada. Já tem um ano essa história. Mas só que, o que é de quinta categoria? O que é de quinta? É que depois de um ano, quase, o Rodrigo Godoy, que é o ex-marido dela, começou a pedir, querer paz, desculpa, pedir desculpa. Vamos ver o vídeo dele pra você tirar uma conclusão? E depois eu vou contar a história qual foi. Bota o vídeo dele. Esse é o Rodrigo Godoy. Não estou aqui pra me justificar, pra justificar nada. Eu tô aqui, inclusive, pra reconhecer meus erros e, de alguma forma, né? Pedir desculpa publicamente. E, cara, infelizmente, o que acontece? O tempo, ele não anda pra trás. Pra que eu consiga viver um momento já vivido e viver de uma forma diferente, sabe? Uma forma que eu acredito hoje, como deveria ser... Como deveria ter sido, sabe? É uma forma mais honesta, mais justa. Mas não adianta eu vir aqui, gravar esse vídeo, pedir desculpa, pedir perdão, me arrepender, fazer isso, aquilo, outro. Não vai fazer o tempo voltar e mudar o que eu vivi, sabe? Botou a blusa branca no fundo neutro pra fazer o vídeo. Não, fazer o vídeo, mas agora, por que depois de tanto tempo? Por que no dia, quando explodiu a bomba, ele não chegou e falou o motivo, qual é o motivo? Agora, eu acho, eu acho, aí vem a língua venenosa. Eu acho que ele tá querendo fazer as pássimas de um bom moço, etc e tal, pra entrar em algum reality. Hum, será? Ah, não sei. Ah, não. Aí é que ele dá pra... Por que ele demorou? Mas por que... Ah, todo mundo quer. Esses realities, Deus me livre. Esses realities, as pessoas só vão aparecer depois que... Quantos têm ex-BBB, ex-Fazenda, só vão aparecer depois de se morrer, se bater com o carro, ficar bêbado. Que os 15 minutos de fome acaba, acaba. Pelo amor de Deus. Não, então vamos carimbar esse ex-marido, não tem condição. Não, não tem carimbar, vamos carimbar mesmo. Agora, antes de carimbar, eu quero mandar um beijo pro IAPI da Penha, que o rapaz mora no IAPI da Penha. Quero mandar um beijo pro Complexo do Lins, que eu amo. É muito fácil tirar o Amin do Lins, mas não tira o Lins do Amin. Lins Vasconcelos, amo vocês. E também, o nosso querido lá me mandou mandar um beijo pra Ilha do Governador. Hein? Lucas, o nosso produtor. Lucas, qual é a turma lá da Ilha do Governador? Turma toda da Ilha do Governador, Lúcia Celatóis. Não, ele tem uma turma. Qual? A galera toda da Ilha do Governador, ali da Caixa Baixa, da Portuguesa. Ai, um beijo pra galera. Adorei o nome, galera. Caixa Baixa. Ah, Caixa Baixa, amo. Me leva pra Caixa Baixa. Mas vamos continuar com o de Quinto. Ah, tem carimbar. O de Quinto, esse ex-marido. Aí, de Quinto. Por favor. Por que demorou? O de Quinto é o seguinte. Todo mundo, nós aceitamos, aperdamos. Mas por que demorou tanto tempo agora, depois de um ano, meu querido? Não, não dá. Agora não, não dá. Agora, gostaram da roupa da nossa apresentadora? Eu tô vestida. É, não, desfila. Aqui, desfila. Agora, imagina eu com ela indo em Los Angeles. Vamos supor que... Ai, chiquérrimo, a gente assiste chiquérrimo. Los Angeles, eu, Key West, eu, Key West e ela, Bianca Sensória. Meu amor, olha a roupa da mulher. Nós te vêm colocar uma tarja preta, querida, porque o horário não permite. Tem criança. Oi, criançada. Titio Amin tá aqui. Então, criança não permite, mas ela tá completamente com uma roupa transparente, nua, nua. Aí, por baixo, ela não usou aqueles acessórios femininos que se usa... Pra tapar, né? Pra tapar. Olha, tinha que botar a estrela. Ela já tem esse hábito, hein, de sair com esse tipo de roupa. Ela quer aparecer. Quem não quer aparecer, né? Ele é rico, milionário, ele tá todo coberto e ela foi ousada. Aí, todo mundo começou a tirar foto, foto, foto. Ela, o que que ela fez? Sabe o que que ela fez? Ela tampou a parte de baixo com a bolsa. Então, por que tampou com a bolsa? Meu amor, assume. Não saiu pelada? Todo mundo tá... Olha aqui, ela tampou com a... Essa é outra roupa, outro dia, completamente pelada. Como teve os flash lines nos Estados Unidos, os paparazzi, ela tampou com a bolsa. Por que tampou com a bolsa? Assume. Não saiu assim pra aparecer? Todo mundo quer os seus 15 mil espama? Então, ela assumisse. Mas não, ficou com vergonha, tampou. Meu amor, o que é de pinta? Porque todo mundo tá falando que a roupa dela... Volta aquela outra roupa. Todo mundo tá falando que a roupa... Gente, é caríssima. Todo mundo tá falando, é brincadeira. Mas sabe o que que é? Falaram que a roupa dela era uma camisinha ambulante. Mas tá protegida, então, pelo menos. Camisinha, adorei. Esses internautas são demais. Não é só a gente, não. E todo mundo é assim. Carinha, vai brincar. Ai, eu adorei. Carinha, mas não parece uma camisinha ambulante? Pelo amor de Deus. Mal gosto. Nua. Afrontosa. Não tô dizendo que ela não é elegante, né, mulher chique e tal. Mas é um afronto você ir num lugar, jantar assim. Pode ser em Los Angeles, no Mera, em Madureira. Não se deve ir assim. Pelo amor de Deus. Você iria assim, Agatha? Não, eu tô só pensando que ela deve ter sentido muito frio. Eu errei. É Agatha ou Tabata? Ai, garoto! É Tabata, né? É de quinta, errada. Vambora, carimba, minha casa. Vambora. Carimba, de quinta. Aí. Sabe qual é a notícia boa? Semana que vem tem de novo. Amém contigo? Comigo! Ai, amo, adorei.